A cor da paixão Em vez de adoçante coloquei amor Na água da fonte da minha paixão Na bandeja coloquei meu coração Eu trouxe a lua só pra enfeitar Você me de banco pra você sentar Na cama no colo eu vou te pegar E morro de medo de não te agradar Depois eu vou te levar pra passear Te dar de presente a brisa do mar Um tapete branco eu vou colocar Só pra você passar Você merece muito mais E eu tô aqui pra te dar Nasci pra te amar, nasci pra te amar Nasci pra te amar Nasci pra te amar, nasci pra te amar Nasci pra te amar Acorda a paixão E o café tá na mesa Não sei se está A altura da tua beleza Em vez de chaleira, um buquer de flor Em vez de adoçante coloquei amor A água da fonte da minha paixão Na bandeja coloquei meu coração Eu trouxe a lua só pra enfeitar Você me de banco pra você sentar Na cama no colo eu vou te pegar E morro de medo de não te agradar Depois eu vou te levar Depois eu vou te levar pra passear Te dar de presente a brisa do mar Um tapete branco eu vou colocar Só pra você passar Você merece muito mais E eu tô aqui pra te dar Nasci pra te amar, nasci pra te amar Nasci pra te amar Nasci pra te amar, nasci pra te amar Nasci pra te amar